Se todas as universidades fizessem esse tipo de esforço, como a PUC foi lá, faz a semana da PUC, vocês fazem uma única carreira, e todo mundo mostrasse um pouco para as pessoas o que é o mercado de trabalho, eu acho que todo mundo ganha com isso. Ganha a universidade, ganha o estudante, e ganha o próprio governo, que acaba vendo os buracos que ele acaba deixando em determinados lugares, e dizer que esse evento é um evento que realmente deverá ter todo o ano, com todos os esforços. Vai ter aqueles dias mais alegres da sala cheia, vai ser os dias menos alegres da sala vazia, mas eu acho que ele deve acontecer. Bom, hoje nós estamos tendo uma palestra de empreendedorismo e empregabilidade, é muito importante porque são dois assuntos que englobam a vida de todas as pessoas, empreendedorismo e empregabilidade. Eu acho muito importante, principalmente aqui para Bento Ribeiro, onde nós temos um público que estuda e está buscando melhores condições de trabalho, estão estudando porque querem crescer profissionalmente, então é um evento que para o nosso público, principalmente os meus alunos aqui que eu vejo no meu dia a dia, eu sei dessa carência, dessa necessidade, então para eles é fantástico. A palestra está sendo um sucesso, acabei de voltar de lá, está acontecendo ainda, os alunos estão adorando, a gente está com a quadra lotada, justamente porque a gente acredita que é um tipo de evento e é um tema que todo mundo, todos eles se interessam. E eu acho que vai ser super válido. Eu achei a palestra bem objetiva, a mim me acrescentou muita coisa para o meu trabalho, porque eu trabalho como multinacional, então todas as informações para mim foram válidas para o meu crescimento dentro da empresa, vai me ajudar muito, todas as informações que foram passadas para mim hoje. Abre nossa mente para o futuro, muito boas, muito proveito, que você é pontos importantes e reais que a gente tem que trabalhar hoje em dia para alcançar o sucesso. Então a gente tentou focar em vários cursos para atender todos os nichos de alunos possíveis. A importância é exatamente essa, é preparar e você absorver as informações que são dadas da melhor forma possível, para você colocar isso em prática para quem trabalha. É ótimo para acrescentar no trabalho e para quem está buscando se inteirar no mercado de trabalho, já para começar a ganhar uns toques, uns macetes, isso acrescenta muito. Eu fiquei positivamente muito encantado com o pessoal aqui desse campus, porque foi incrível. O pessoal dedicado, interessado, até comprometido, que você viu que estava lotado, as pessoas ficaram até o fim, depois trocamos muitas ideias, conversamos. Ou seja, não parece, melhor não, eu tenho certeza que um evento dessa natureza deve ser feito com mais frequência. Porque a troca de experiências e divisões com pessoas de mercado, pessoas de outras unidades e profissionais, só enriquece o espectro cultural dos nossos alunos. Acho que essa troca é mágica e muito rica. Fiquei realmente muito satisfeito de estar aqui, de ter trabalhado com eles durante essa uma hora e meia. Foi realmente muito bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.